Motocicletas de até 150 cilindradas estão perto de ficar isentas do pagamento do IPVA, o imposto sobre a propriedade de veículos automotores. A Comissão de Assuntos Econômicos do Senado aprovou a lei que autoriza a isenção da tributação. Agora, a medida segue para aprovação no plenário. De acordo com o relator Chico Rodrigues, do Democratas, a lei beneficia especialmente os condutores das classes C, D e E, maiores usuários desse tipo de transporte. É um meio de locomoção bastante utilizado também em áreas rurais. Além de não ter de pagar o tributo, a estimativa é que o preço das motocicletas caia cerca de R$ 400. O IPVA tem diferentes valores nos estados e no Distrito Federal. Da Rádio 2, Bernadette Drusian. A Comissão de Assuntos Econômicos do Senado